Mas chegou um dado momento que eu comecei a achar que eu tava maluca. Eu queria entrar dentro da TV e dar na cara de um cinco ali. É muito difícil também, você tá num lugar e tá sob pressão. E tá todo mundo contra você. Mas às vezes, ou é uma insegurança dele, que ele quer mostrar sempre que ele é o bonzão, que ele é gostosão. Você acha que você ia se impor mais? É, acho que sim. Acho que ia ser menos medrosa, né? Você não vai num reality show pra ficar se escondendo. Tem que ser você, você tem que mostrar da cara a tapa, né? Não, cara, acredita em você. É a sua verdade. Se é a sua verdade, não tem quem fale que não seja, sabe? Eu achei que eu ia desmoronar, eu achei que ia tocar aquele sino, que eu falei, meu Deus do céu. Bem-vindos ao Lá em Casa, especial de um ano. Gente, eu tô muito, muito, muito feliz. Um ano comemorando Lá em Casa. Essa trajetória a gente começou em novembro do ano passado, esse sonho. Hoje tá sendo muito especial, como vocês podem perceber. Estamos com um cenário um pouco diferente. Tem alguns itens aqui do Lá em Casa, oficial. Estamos num teatro de São Paulo. Pra quem não sabe, eu sou atriz também, então eu já tô familiarizada aqui com a plateia, com o teatro. Inclusive, temos uma plateia. Palmas pra plateia. Todo mundo, devidamente, de máscara, álcool em gel, todo mundo separadinho, tem uma separação assim. Estamos seguindo todos os protocolos de segurança. E eu espero que vocês gostem desse mês de novembro, especial de um ano do Lá em Casa. E vamos falar da convidada de hoje, que ela tem o sorriso mais lindo do mundo. É a bailarina do Faustão e foi injustiçada na fazenda. Bem-vinda lá em casa, a Erika Schneider! É uma deusa? Não, gente! É uma deusa, mas sério! Vamos sentar pra conversar? Gente, cara, eu tô... Primeira vez que eu tô... Injustiçada! Injustiçada! Eu digo que tem males que vêm para o bem, né? Porque você saiu, porque tava pesado. Erika, muito obrigada! Você tá um pouquinho de sede, mas tá tudo certo. Eu tô olhando o cenário, gente, calma que eu vou me adaptar ainda, tá? Porque aqui tá tudo novo pra mim, eu tô amando... Você viu a minha placa, Erika? Chiquemima! Menina, parabéns! Ai, tem um telefone, tem tudo! Não tem água aí também pra você? Tem água? Eu vou tomar. Olha que chique, é copinho? Tem, tem uma plaquinha. Gente, eu sou assim, tá? Eu tô me acostumando ainda, porque eu tô me achando. Muito obrigada pelo convite, por aceitar. Obrigada, Record, também, por liberar a Erika. Tô muito feliz, vamos conversar muito. Com certeza. Porque injustiçada... Foi melhor? Então, primeiro, né? Boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite, bom dia! Bom dia, Itália, boa noite, Brasil! É, boa noite, bom dia! Obrigada pelo convite, fiquei super feliz, lisondeada. E, pois é, né? Ali foi uma loucura, realmente. Tava muito certa do que eu tava pensando ali dentro, do que eu sentia, do que eu achava. Mas chegou um dado momento que eu comecei a achar que eu tava maluca, porque a cara... Entra na cabeça, né? O psicológico, a galera fala tanto que você tá sendo errada, que você tá... Eu vi um vídeo seu que eu queria entrar dentro da TV e dar na cara de um 5 ali. Você falava assim, gente, eu não falei, eu não falei! Eu não comemorei, eu não comemorei. 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 Não te desestabilizar. Enfim, eu não acho um jogo legal esse. Mexer com o emocional, né? Mexer com o emocional, né? Foi o que aconteceu. Se uma pessoa fala que tá mal, você não pode duvidar disso. Porque a gente não sabe o que passa na cabeça de cada um. É. Como que cada um enfrenta isso. Enfim, mas amores que vêm foram bem. É, tava pesada a energia. Tava, mas assim, eu não imaginava receber tanto carinho das pessoas. Isso me conforta muito, me deixa muito feliz. Saber que tem gente que gosta de mim, que me entendeu, que eu não tava doida. Que se identifica. É, exatamente. Que se identifica também. Érica, vamos voltar um pouquinho à sua profissão de bailarina. Como que começou? Como que você entrou no Faustão? Como que foi essa trajetória sua pelo Faustão? A dança sempre foi um hobby na minha vida. Eu nunca imaginei trabalhar com isso, né? Eu comecei a carreira como modelo, bem novinha. Então, assim, inclusive paguei minha faculdade, né? De meus estudos todos trabalhando como modelo. Então, assim, eu sou muito grata às oportunidades que apareceram. Também nunca foi uma coisa que eu busquei. Foi uma coisa que aconteceu. E o Domingão do Faustão foi uma dessas coisas que aconteceram na minha vida. Inusitadas, assim. Inusitadas. E aí me convidaram pra um teste. E aí eu fui e falei, meu Deus do céu, nunca que eu vou passar. Mas você nunca tinha dançado? Tipo assim, você dançava de hobby? Eu sempre gostei de dançar como hobby. Mas nunca foi uma profissão. Então assim que eu entrei lá, eu tive que fazer uma bateria de aulas e de sapateado. Eu estudei de tudo um pouco. Mas eles te trazem essa estrutura toda? Sim, traz toda essa estrutura, fora os ensaios todos. Tá. Então assim, eu me preparei muito pra estar ali. Porque você tá ao lado de meninas que dançaram a vida inteira. É muito difícil. É, que lá tem isso, né? E eu admiro muito, admiro muito o trabalho. O Faustão é uma pessoa que dá muita oportunidade. Inclusive pra dança no Brasil, que não é nada a valorizar. Eu tenho uma amiga, eu falei, né? A Flavinha, Ana Flávia. Mas ela tá há muito tempo lá também. E ela comentou isso, realmente. Tem bailarinas que se formaram. Tem modelos, bailarinas que vão aprendendo com o tempo. Assim, você tem que ter a noção, né? Uma base. Tipo eu, né gente? Imagina, eu vou chegar lá e não consigo... Não, mas você... Tudo é questão de desenvolver. Você desenvolve a dança, tudo é aprendizado, né? Eu acho que eu ainda não cheguei nesse ponto de desenvolver a dança. Mas eu tô tentando, nem TikTok é coisinha do TikTok, eu... Mas tá bom, eu passo vergonha, a gente faz parte também. Mas eu sempre gostei muito de dançar, sempre foi um hobby, assim, na minha vida. E como que é a convivência? São mais de 30 bailarinas, né? É, eram quase 50, meninas. Meu Deus! Eu não me aguento, imagina aguentar 50. Tanto que quando eu fui entrar pra Fazenda, eu pensei assim... Ai gente, vai ser tranquilo, né? Já convivi com tanta mulher. Mas assim, são experiências completamente diferentes, assim. É porque na Fazenda é 24 horas, né? É, 24 horas. São 24 horas com as pessoas, acordando e tal, mau humor. Agora, imagina a TPM. Então lá, era meu trabalho, né? E mesmo assim, eu nunca tive problema com ninguém, nunca briguei com ninguém. Mas não tem olho torto? Não, acontece alguma coisa, uma coisinha ou outra, assim, mas... Uma farpinha. É, você tem o espaço, o respiro de você ir pra sua casa, de você ir... Ai, vai, deixa eu esperecer, vou beber minha cachaça, vou correr, vou esperecer. Lá não, meu filho, você brigava com a pessoa, e aí você tinha que olhar pra cara da pessoa. Exato. Aí eu contava, você é um milhão. Aí eu falava, meu Deus do céu, por favor, meu Deus do céu, por favor, eu não quero brigar com essa pessoa. Eu só quero um milhão e meio do céu, por favor. Meu Deus da minha conta, Deus, não aguente, por favor. Meu Deus, me dê discernimento, abre essa porta, pelo amor de Deus. E eles fazem de propósito, eles fechavam a porta da sala, fechavam a porta da cozinha, fechavam a porta de tudo. Você tinha que ir ali. Aí, meu Deus do céu, abre essa porta, pelo amor de Deus. Aí, tanto que teve um dia que eu até fugi pra dispensa e comecei a chorar lá na dispensa. Sozinha. Por quê? A dispensa é meio o esconderijo da galera, quando a galera quer conversar. É, assim, foi o meu no caso ali, né? Porque não tinha pra onde, eu não queria mais discutir lá, e aí eu surto. E aí quando você não tem voz, é pior ainda, né? É. Você fez merchan também no Faustão. Sim, sim. Como que foi essa questão de merchan? Ele foi fazendo teste com as bailarinas. É mais uma oportunidade que ele vai dando, né? Sim. Que ele vai oferecendo pras meninas, pras meninas até... Tinha as meninas que ficavam na plateia também. Sim. Então, desses oito anos que eu fiquei no Domingão, eu também fiquei como repórter. Então, eu apresentava os merchan. Obrigada. Entrevistei já muita gente que eu nunca imaginei na minha vida. Tipo Ivete Sangalo, Anitta, Luan Santana. E assim, eu sou muito grata ao Faustão, porque ele me deu essa oportunidade. Ele acreditou em mim, acreditou mais em mim do que eu mesma. Então, assim, eu sou muito grata a todas as coisas que aconteceram na minha vida. Você ficou muito nervosa quando você entrevistou aqui? Nossa, eu tremia igual a vara verde, menina. Sério? Tremia muito. Tem algum que você deu uma... Gaguejada. Gaguejada. Ah, normal. Como? Uma gaguejada? Ah, é normal. E assim, quando a gente cobriu os bastidores, era ao vivo também. Mas é esse lance de você dar risada do seu próprio erro e descontrair. E eu acho que leva a situação muito mais leve, né? Se você ficar muito tensa assim... Você fica muito... Né? A gente é aquariana, tá? Tem alguma aquariana aqui na plateia? Maravilhosa. Nada contra o resto do... Do signo. A gente é muito tranquila. Nada contra o resto, mas eu sei que a gente é um pouquinho odiado entre os outros, não é? É? Eu sei, eu sei. Aquariana, escorpiana. A gente é mais boa e tal. Eu entrevistei a Anitta também. Vai encerrar o primeiro dia do navio da Mi. E eu fiquei com um pouquinho de medo, não vou mentirão, de tomar umas patadas e tal. Vocês vão perguntar, tudo bem, linda? Bom dia. Bom dia por quê, querida? Bom dia pra quem? Ah, faz parte. Não, mas foi muito tranquilo assim. Tem alguma história assim no Faustão, algum mico que você pagou? Nossa, vários. Já rasgou alguma roupa? Meu aplica, uma vez quase voa no pé dele assim, bicha. No pé dele? Não, e aí foi muito engraçado, porque era um musical, acho que era Leonardo, não lembro o que era. E aí eu ficava bem na frente, assim, eu jogava o cabelo. Nisso que eu joguei o cabelo, bicha, meu cabelo ficou. Aí eu continuei dançando assim, segurando o aplica. Ah, você tava segurando pra não cair tudo. Era aquele de tic tac. É o que eu tô agora. No caso, é por isso que eu tô intacta, tá gente? Eu não tô me mexendo muito. Porque eles até falaram, Laís, arruma o cabelo, eu tô tipo travada. Você viu, né? Eu tô assim, né? Eu tô travada. Agora imagina eu dançando. Aí eu peguei trauma desses apliques, nunca mais usei. Falei, não, não. De outras já caíram assim? Já aconteceram danças famosas, né? De tipo, cair o cabelo. Aí o Faustão sempre brinca e tal. Mas faz parte, né? Já quebrei salto também. É? E como que é essa pressão da estética? É muito grande? É, assim... Ou você não se cobra tanto? É, eu não me cobro tanto, mas assim, eu sempre trabalhei com isso, né? Mesmo como modelo, assim. Então, é... Sempre abriu muitas portas pra mim, mas... Faz parte do... É, mas assim, é... É uma coisa que eu falo, assim, muito, assim... Eu não me acho... Quem sou eu na fila do pão pra me achar alguma coisa, mas assim... É... Eu acho que tipo... Ai, meu Deus! Gente! Não, não, não! Não, Erika, gente... Ela chegou sem maquiagem. Eu vou abrir. Não! Ela chegou sem maquiagem, cabelo molhado. Falei, gente, eu queria acordar assim. Ai, eu parei! Eu apresento um programa assim, maravilhoso. Para, imagina. Mas assim, é... Eu acho que não só o fato disso, mas eu acho que o fato de você ser mulher, você sempre tem que mostrar muito mais, você sempre tem que se impor, provar muito mais pras pessoas que você é capaz, que você consegue, que você pode delegar funções, que você pode... Que você pode, entendeu? Sim. Então, eu acho que isso num geral, assim, não de... Sei lá, beleza, tá? Mas eu tô falando de... Por ser mulher mesmo, assim, sabe? Eu já senti isso porque antes de entrar no Domingão, eu fiz faculdade de administração, né? E no último ano, eu fiz um estágio no banco de investimento. Então, eu senti isso também pro outro lado, assim, não só na televisão, assim, eu trabalhando com, né, beleza. É uma busca que a gente faz diariamente, a mulher, né? É um lugar que a gente tenta chegar, que a gente tenta chegar com respeito e que é... Mas a gente vai conseguir, aos poucos a gente vai... De ser respeitada, de ser ouvida, de ser entendida, né? Sim, sim. Muitas vezes. Essa pressão da beleza, então, ela não te pega muito, assim. Você cuida o essencial. É, assim, eu gosto de treinar, de me cuidar. É que isso é prazeroso pra você. Eu falo porque, assim, eu não gosto. Ah, mas eu aprendi, viu? De academia. Aprendi a gostar, é. A gente vai trocar figurinha então. É, porque eu sou muito elétrica. Eu sou muito ativa. É, tem 30 anos, eu tô tentando esse hábito, esse amor pela academia, mas tá difícil. Mas é que eu sou muito ativa, eu sou muito elétrica, então eu preciso descarregar um pouco essa energia toda que eu tenho. Qual que é a sua ascendente? Libra. Ah, não sei. Libra. É festeira? Você é festeira? Então, eu já fui mais, agora eu sou mais tranquila. Libra é muito, é... justo, né? Libra é namoradeira. É, Libra é... Érica e os namoradinhos, Érica e os namoradinhos. Então, vamos lá. Tá recebendo muita cantada? Então, ainda não tive tempo de receber cantada não, né? De olhar? Foi! Fazem duas semanas, né? É que vai ao ar esse programa dia em novembro, mas agora fazem duas semanas que você saiu. É. Você deu uma bagunçada assim na cabeça? Você assustou? Nossa, demais. Com a quantidade de informações? Você imaginou que teria tanta proporção? Não, não. Assim, eu imaginei que assim, reality show tem uma proporção muito grande, né? Mas assim, eu não tive tempo ainda de sair pra rua, né? Eu falei assim, eu quero que a galera venha falar comigo, eu quero tirar foto. Eu acho isso o máximo, acho que é as pessoas te reconhecerem, sabe? Entenderem, você é muito bom. Porque lá dentro eu tava meio que pirando, achando que eu tava toda errada. Eu comecei a entrar numa loucura, tanto que quando eu saí tinha uma crise de choro muito grande. Sério? Porque eu não sabia... É muita informação pra simular, né? Aí depois eu comecei a ver as coisas que algumas pessoas falavam de mim. Eu já imaginava. Você conseguiu assistir? Eu assisti no programa do Faro, depois eu fui vendo nas entrevistas, assim. Eu não parei ainda dizer pra você que eu parei pra assistir. Não, não deu tempo. Mas eu vejo nos Instagram, assim, de fofoca o que a galera falava. É que pegam mais pesado e mostram, né? É. Tipo, a galera vai no mais pesadão, tipo... É, que eu vi, eu falei, nossa... Você pensa... Você faz terapia? Sim. Há muitos anos eu fiz terapia. Ainda não, né? Quero voltar, porque acho que é muito importante. É, porque é muita informação. Você fez alguma coisa pra entrar? Alguma preparação pra entrar no reality? Assim, ou se falou, ah... Não. Tem gente que faz, né? Que faz coaching, que faz preparação. Não, eu não fiz, não. Não fiz, até porque assim, foi uma decisão meio que de última hora, né? Ano passado eles tinham me chamado também. Dois anos que eles me chamam, mas o ano retrasou. Você iria também, ano passado? Não, é que o ano passado eu tava casada, morando junto... Ah, você que recusou. É, eu tava num outro momento da minha vida. E aí esse ano veio o convite de novo e já foi completamente diferente, né? Porque eu queria muito. É, eu queria porque eu falei assim, acho que veio tudo a calhar, sabe? Eu saí do domingão depois de um ciclo tão longo, chegando na casa dos 30... Sim. Várias coisas novas na minha vida, assim, eu falei, acho que é o momento. Vamos nessa. Vamos ver o que vai dar. É, vamos ver. Você participaria de outro? Reality? Nunca diga nunca, né? Eu, antigamente, eu falava, nossa, jamais eu vou entrar num reality show. Imagina se expor desse tanto e tal. Mas, ah, hoje em dia eu acho que sim, não sei. É? Você é fofoqueira? Assim, não é que eu sou fofoqueira, veja bem. Eu não passo a frente a fofoca. Veja bem, eu não passo. Eu gosto de saber, eu gosto de ser informada. Mas eu gosto de ser informada do que tá acontecendo no mundo inteiro. Com certeza, informação, né? Importante. Qual foi a sua maior dificuldade na casa? Além de conviver com a galera? É, eu ia falar convivência, né? Ó, posso te falar? Os bichos pra mim era uma terapia, porque eu, nossa, eu... Tanto que toda semana eu queria sempre fazer alguma coisa, eu queria que acordasse cedo pra cuidar dos bichos, porque era uma terapia, realmente. Você tem uma função ali dentro, você... E os animais... Ocupar a cabeça, né? É, ocupar a cabeça. Fora que os animais são tipo... É, uma energia diferente. É outra energia. Outra energia. Como que é cuidar dos animais lá? Você teve dificuldade? Tive, tive. Qual que é o mais difícil? A vaca. A vaca? A vaca. Eu não sei nem o que eu tô fazendo. A vaca. Vocês dão risada, mas juro, se vocês estivessem lá, vocês iam ver a função. Mas o que que tem que fazer na vaca? É uma função animal? Tirar o leite só ou não? É tudo, você tem que fazer tudo. É uma função muito grande. Uma que você acorda 5 horas da manhã, que é mais cedo, então ninguém quer pegar. Ahhhh. Quando você quer colocar uma pessoa pra ferrar uma pessoa, você coloca ela pra fazer a vaca. É com a vaca. A vaca, porque direto eu escuto não sei o que da vaca. A vaca não, não sei o que. A vaca atrapalha. Não, eu já briguei muito com gente lá por causa de coisa de vaca. A leiteira, não sei o que. Ah, não sei o que. Não, mas não sei o que. É a primeira que tem que acordar. É, aí você acorda muito cedo e você tem muitos espaços. Tanto que são duas pessoas pra cuidar da vaca. Fora que é um espaço gigantesco e é muito cocô pra você tirar, tipo assim. Ai, você tem que tirar o cocô. Nossa, 5 sacos de cocô. Você gostaria que eu estivesse sempre com você. Eu não ia nem pra academia mais, eu falava o tanto de cocô que eu tô carregando nas costas. E aí depois tem que tirar o leite. 30 quilos, cada saco 30 quilos, mais ou menos. Vocês acham que foi mole, foi nada nenhum. Meu Deus. Eu reclamando de tirar o cocôzinho do meu cachorro. O Lulu da Pumeira era um negocinho desse tamanho. Eu falo, meu Deus, nunca mais eu vou reclamar disso. Faz cocô, meu filho. Pode fazer cocô no tapeteira, é uma mentira. É. Vai dar um quilo de cocô. Não dá. Qual que é o animal mais de boa pra fazer? O mais de boa, assim, é fedido, né? Mas era de boa os porquinhos. Porque, ah, era rapidinho, assim. Claro que era muito fedido. Mas pós-festa, né, que a galera fica... Você não pode colocar um negócio? Não pode. Não pode? Um pano, nada? Não pode. Fazem de propósito. É. Mas, assim, é de boa, porque é rapidinho. As aves também é muito difícil, porque tem muita coisa pra fazer. Tem aves soltas, aves presas, aves não sei o quê. Tem galinha? Tem galinha, tem ganso. Tem que tirar o ovo da galinha, tipo... Tem. Ou tirar o ovo da galinha, não, que a galinha bota. Tem. Mas pegar o ovo, assim? Tem. Bernadette! E aí vocês levam pra sede? Leva pra sede. E quem cozinhava? Então, a gente dividia lá as funções, né? Tá. A Mileide gostava muito de cozinhar, a Stephanie gostava de cozinhar. A Tati cozinhou duas vezes, né? Ela falava que era cozinheira lá, mas ela... A Tati, sua amiga. Zoeira, galera. É brincadeira. Eu já fiz também coisa lá, mas eu fazia mais bolo, fazia muito bolo, que eu gosto muito de doce, né? Então, eu sempre ajudei na cozinha pra cortar... Você gosta de doce? Amo doce. Sério? É tipo seu vício. É o meu também. Eu gosto de comer à noite doce, sabia? Eu também. Dá, tipo, uma ansiedade à noite, eu quero no doce. Não, e passava aqueles estresses todos lá, eu falava, meu Deus, descontava no leite condensado. O rico foi a pessoa que você mais ficou perto ali. Você tava vendo que ele tava causando? Muito. Tipo, você percebia isso? Com certeza. Você achou que ele ia ser cancelado? Achei. E se você podia se prejudicar? Pensei, mas eu não iria... Foi o que eu falei já várias vezes. Quando você gosta de uma pessoa, você é amigo dessa pessoa, você não é colimente com tudo que a pessoa faz, você não acha que tudo que ela faz é perfeito. Você tem o seu jeito e a pessoa tem o seu jeito. E a amizade é isso. É você gostar da pessoa, independente do que ela faça. Claro que se chegasse um certo momento que ele estivesse extrapolando demais, eu vou falar, olha, amigo, por favor, não tá dando. Mas assim, é muito difícil também você tá num lugar e tá sob pressão e tá todo mundo contra você. Eu passei por isso, eu senti isso. E o quanto é triste você se sentir sozinho. Você ter pelo menos uma pessoa do seu lado faz toda a diferença. Faz toda a diferença porque te dá força, sabe? Eu achei que eu ia desmoronar, eu achei que ia tocar aquele sino, que eu falei, meu Deus do céu. É. Eu vim pra cá pra ser humilhada. Eu vim aqui pra passar a humilhação. Eu não preciso disso, gente. Não, pra precisar eu preciso, né? Não, é. Mas assim, no sentido de... Você teve briga com a Tati, assim, discussões com a Tati? Teve mais alguma mulher que você se desentendeu? É. No começo eu fiquei muito triste com a Marina, né? Porque a gente tava muito próxima. Mas a gente não chegou a discutir, porque a Marina, assim... Ela só se afastou. É, ela se afastou. Mas a gente conversou, né? Eu fiquei triste com ela, porque na primeira semana, aí teve um negócio do pódio, que você colocava a pessoa que você mais gostava no pódio. A única coisa que eu fiquei triste com ela, não foi nem a questão dela ter colocado... Foi o negócio do pódio, não foi? Foi o negócio do pódio. Eu vi que todo mundo, a princípio, colocou sua dupla, né? Que tava mais próxima. Depois dessas duplas, ninguém mais tava com a dupla. Depois mudou tudo na semana seguinte. Mudou tudo. Ah, mas uma semana também é muito rápido. É. Aí eu coloquei e, assim... Mas você colocou pela relação que você tinha com ela antes. Você teve com ela aqui fora. Eu não tinha uma relação muito grande com ela, mas eu gostava dela, assim, a gente... Tinha uma afinidade. É, tinha uma afinidade. A gente dava risada, brincava junto e tal. Enfim, depois ela conversou e falou pra mim, a gente ficou tudo certo. Aí depois teve o resta 1, que ela ficou entre colocar eu e o Rico, né? Foi que eu fui pra primeira roça. Tá. E aí, assim... Ela me explicou, falou que ela já conhecia o Rico há mais tempo. E eu também entendi, então assim, não é que... Mas você acha que ela tá fazendo é quando invente? É, eu acho que... É. Sabonetando, assim? É, eu acho, sim. Eu ainda falei pra ela. Eu ainda falei, eu falei, olha, amiga, eu acho que você tá com medo de se posicionar. Tá. Tá com medo de falar as coisas, tá com medo de... De... Se impor. É, se impor. Eu acho que a gente tá aqui pra isso, né? Você não vai num reality show pra ficar se escondendo. Tem que ser você. Você tem que mostrar da cara a tapa, né? Independente de qualquer coisa. Mas talvez ela esteja com muito medo e esteja, às vezes, se... Se... Se protegendo através do Gui ou de outras pessoas. Pra ser aceita no grupo, né? Porque... É... Você tá num grupo, você se sente mais protegida, né? Teoricamente. E aí, você sendo aceito na casa, as outras pessoas não vão votar em você. Mas você tem que ver que quem vai votar, quem decide, é o público, né? No meu caso, não deu muito certo, né? Porque o público me tirou, mas tudo bem. É... Mas foi uma porcentagem pequena, né? E não... Também nem dá pra explicar muito, porque também o Thiago é nada a ver, né? Thiago, nada contra. É... Assim, nada contra ele. Mas eu acho que ele saboneta muito. Ele não... Ele tem medo também de se posicionar. Foi o que o Rico falou. A galera tá com muito medo de se posicionar ali dentro. E não é assim. E o Erasmo tá se posicionando muito errado, né? Ah, é. Ele lá e eu aqui. Quero nem saber. Ele... Maravilhosa. Quando você viu os vídeos dele contando as histórias, contando as coisas, você ficou muito puta. Sabe que você fica esperando algo a mais? Uhum. Você quer trocar uma ideia a mais com a pessoa? Não deu certo. Você quer... Você quer dialogar algumas coisas assim? Você vê que não vai, tá ligado? Você vê que fica uma coisa muito rasa. Uhum. Muito rasa. Às vezes os assuntos muito fúteis, né? Você acha que ele tá pirando lá? Eu acho assim, graças a... Não sei se é bom ou ruim, mas assim, eu imaginava já que ele falava algumas coisas de mim, mas ele não falava na minha cara. Quando eu tava comigo, ele discutia e tal. Mas eu não imaginava as coisas realmente que ele falava de mim. Tá. Vocês nem... Aqui fora vocês nem falaram de tipo, vamos falar que a gente ficou, nem nada. Você nem ia falar que ficou ruim. Não, eu não ia falar. Porque assim, pra mim foi uma situação X que aconteceu na minha vida. Não quer dizer nada, assim. Não foi nada sério? Não, é. Não foi nada sério. Foi uma coisa que... Eu tive um relacionamento muito longo, né? Durante muitos anos. Eu tinha acabado de terminar esse relacionamento. Ele também tinha, enfim, tava em outro relacionamento. E aí a gente acabou se conhecendo. Mas assim, não foi uma coisa que eu achei que ele ia expor ou explanar. Porque até porque você tá solteira, você conhece outras pessoas. É normal. Eu sou normal, gente. Imagina. Ele tá na casa, né? Você tá na mesma casa que ele. É. Oi? O que que ele falou? Tem que beijar na boca. Tem que beijar na boca. Tá solteira, né? E aí, eu não sei, assim. Mas ele mesmo se cont... Ele falou uma coisa e depois falou a verdade, né? Ele falou que ele tava me conhecendo. Ele falou que eu era muito superficial, que eu era rasa. Aham. Não tinha um assunto comigo. Por isso, ele falou que não ia dar certo. Tá. Aí depois, ele mesmo falou a verdade, né? Se contra... É. Ai, gente. E conversando com o Thiago, falou... Não, meu, eu tava com ela, mas aí... Ela acabou voltando por... Não é que eu não voltei pro meu ex. Eu tá... Foi o que aconteceu na época. Na época, ele ainda... O pessoal entrou em contato com ele. Porque ele postou uma fotinho com o meu cachorro. Aí todo mundo viu que a gente tava meio que se conhecendo, né? E eu falei pra ele, falei... Olha, eu não quero expor nada disso. Porque a gente tá se conhecendo ainda, né? É muito recente. E aí ele deu uma entrevista falando que a gente tava se conhecendo, sim. Que a gente tava junto. Antes de entrar na fazenda. E aí eu neguei que eles iram me procurar também. Aí eu neguei. Ficou feio, né? Aí eu falei, mas eu avisei pra ele. Eu falei, não, não é o momento de falar nada. Imagina. Ele ficou doído, ego, né? Aí eu neguei. Falei que não, que a gente se procurar deve até ter aí pra trás. Enfim, aí aconteceu tudo isso e ele mesmo falou. Ah, ela do nada sumiu e tal. Então assim... Confusão nada a ver, né? Nada a ver, sabe? Nada a ver. Eu acho que... Quem sou eu? Eu não sou psicóloga, não sou nada pra falar da personalidade da pessoa. Mas às vezes ou é uma insegurança dele, que ele quer mostrar sempre que ele é o bonzão, que ele é gostosão. E ele tá fazendo uma linha de o cara fodão, né? Que analisa todos os perfis. Ele fala sobre uma pessoa, fala sobre outra. Eu vi uma cena sua, quando você virou fazendeira, né? Que você falava, as pessoas não estavam nem aí. Cara, eu juro. Eu acho que eu tinha tacado uma cadeira. Eu acho. Eu acho que eu tinha tacado uma cadeira. Eu tinha feito alguma coisa. Ou eu ia mandar todo mundo tomar no cu. Fala, vocês estão... Todo mundo tomar na porra do cu? Porque eu sou a fazendeira aqui. Eu que mando nessa... É, é. É porque assim, reality show é complicado. Eu tô falando, mas eu... Gente, é brincadeira, tá? É. Eu duvido que eu falarei. Aí ela vai pro parte e começa a chorar. É. Ninguém desculpa. Não, eu tô brincando. Eu acho que eu não faria isso. Mas a vontade dá, né? Não dá. Só que assim, é... Eu falei, eu não vou tentar vencer com um grito. Porque gente pra gritar ali era o que mais tinha. Era o que mais tinha. Então assim, tanto que a Tati brigava várias vezes. Ela gritava. O tom dela já é muito alto. Suportável. É suportável. Eu falei, se eu começar a gritar com essa mulher, vai virar um inferno isso daqui. Eu vou gritar, ela vai gritar, eu vou gritar, eu vou gritar, vai ficar... E não vai ter fim, né? E não vai ter fim. Então assim, várias vezes eu... Foi tentando falar. Ela falava alto e eu falava baixo. Pra finalizar o assunto fazenda, quem que você tá torcendo? Eu tô torcendo pro Rico. Três pessoas na final. Quatro. São quatro finalistas. Quatro. Quatro finalistas. Eu tô torcendo pro Rico. Pra Milady, eu gosto muito da Milady, amiga do povo. Amiga do povo. Quem mais? Eu gosto muito da Aline também, eu tô torcendo pra Aline. É, eu acho que os três. É? E quem que você acha que vai pra final? Mesmo você não gostando muito? Ah, eu espero que esses três mesmo, assim. O Rico, ele... Não, mas quem que você acha que pode ser que vá? A sua análise aqui estando aqui fora. A minha análise? Que você acha que pode chegar até a final. Não que vença, mas que você acha que chega até a final. É, eu acho que o Rico chega a final, acho que a Milady chega na final. A Dai talvez chegue. Tá. Ela tá crescendo aos poucos, né? Tá crescendo, tá crescendo bem. Ai, gente, eu adoro a Valentina. Eu acho ela... Posso falar? A Valentina é muito fofa, ela é muito gente boa, ela é muito querida. Mas o povo fala que ela é flã. Agora ela tá começando a se posicionar mais, vocês tão vendo? Já tá começando a mexer os pãozinhos dela. Gente, pra quem sabe o Pedacinho do Sol tá comigo há um ano durante esse projeto maravilhoso do Lá em Casa. E hoje, comemoração de um ano, não podia faltar também o melhor pão de queijo da vida. Que inclusive, semana passada, fui conhecer a fábrica da Pedacinho do Sol. E entendi porque são os melhores pães de queijo da vida. E a plateia, além de ganhar um kit exclusivo da Pedacinho do Sol... Palmas pra vocês, vamos levar pra casa! Eu vou servir também pra plateia pão de queijo de catupiry, avelã e gourmet, que são os carro-chefes do Pedacinho. Mas tem frango recheado de calabresa, recheado de cheddar, tem vários sabores. Depois vocês entram lá no Instagram e no site deles. E peçam a sua encomenda maravilhosa de Pedacinho do Sol. A convidada quer também! Eu vou servir pra Erika! A convidada pode pegar também? Claro que pode! Eu quero já avelã. Tem aí? Não. A chave vai ser difícil, né? A Erika é maravilhosa. Aqui, ó! Ai, eu quero ver! Ai, achei! Você vai ganhar um kit exclusivo. Vou te dar já, já. Agora eu vou servir pra plateia. É mesmo? É muito bom, não é? A senhora vai ganhar uma amostra hoje pra levar pra casa. É bom, né? Hum! É muito bom, gente! Vocês gostaram? Delícia! Vocês comeram na entrada, né? Sim! É bom real! Qual que vocês mais gostaram? Avelã, catupiry ou gourmet? Menina, eles pegaram cada um só? Todos? Todos são ótimos. Todos, né? Vamos aproveitar que a plateia tá conversando um pouquinho. Alguém tem alguma pergunta pra fazer? Eeeeeee! Gostadinho! Então, vamos abrir pra plateia fazer uma pergunta. O Aquariano. Bom, a gente sabe que o Boninho começou a te seguir. Aí, vem o BBB22 pra você? Seria o BBB22? É uma experiência incrível, né? Muito louca. Acho que é bem diferente da Fazenda. É bem diferente. É outra ideia. Mesmo sendo reality show também, acho que são coisas completamente diferentes. Mas, né? Estamos aí, né? Quem tá na chuva. Aceitaria. Quem tá na chuva. Pode perguntar. Você acha que foi manipulado pra você sair? Eu não diria pra você manipulado, não. Eu acho que não. Eu acho que realmente foi o que o pessoal falou pra mim, assim. Acho que as pessoas dividiam muito, né? As torcidas ficaram divididas. Isso é complicado, né? Quando tem essa divisão de torcida. É. Que às vezes não é nem que não quer que você vai estar torcendo pra uma pessoa que não... Foi. E foi uma diferença muito pequenininha, né? É. Exato. Ficou entre... Na verdade, ficou entre eu e a Dai, né? Foi uns 3%, não foi? 3%. 3%. Mais alguma pergunta? Você não foi convidada pra apresentar nenhum programa da Record? Ai, Record, olha! Ela tá ouvindo. Escuta o que ela falou, gente! Ainda não, mas a sua filha está pronta, assim. Eu também. Pode botar o programa. Eu e a Erika, maravilhosa. Record, tamo pronta. Mas, assim, eu ainda falei lá dentro da casa que eu trabalhei muitos anos na TV, mas o meu sonho sempre foi ter um espaço maior, como repórter, ou coisa do tipo. Assim, eu trabalho muito com a internet agora, hoje em dia. Mas a TV sempre... Eu tive um carinho especial pela TV, assim. Foi onde eu comecei. Comecei muito novinha. Então, assim, eu ficaria muito feliz com o convite. Mais alguma pergunta? Se ela se arrepende de alguma coisa que ela tenha feito lá dentro da casa? Olha, eu não me arrependo de nada, ou que não fez. Mas, talvez, eu acho que uma coisa que eu pequei um pouco foi confiar e acreditar mais em mim, sabe? Porque, às vezes, a gente acha... Ai, mas será? Sabe? Não, cara. Acredita em você. É a sua verdade. Se é a sua verdade, não tem quem fale que não seja, sabe? É que as pessoas têm mania de duvidar muito de você e você acaba... Será? Sabe? Duvidando de você mesmo. Então, eu acho que eu passaria a acreditar mais na minha verdade, acreditar mais em mim. Você acha que você ia se impor mais? É, acho que sim. Acho que... Ser menos medrosa, né? Porque, assim, eu sou um pouco medrosa, não vou mentir, não. É uma fraqueza minha. E, às vezes, a gente acha... Ai, será que eu sou capaz disso? Será que eu vou conseguir fazer aquilo? A gente se auto-sabota, né? É. E, assim, faltou talvez eu ter um pouco mais de firmeza com relação a isso, de acreditar mais em mim e não deixar os outros influenciarem ou acharem que eu não sou capaz, que eu não sou isso, que eu sou aquilo. Ai, gente! Chegamos ao fim. E muito obrigada. Você é a primeira do especial de um ano aqui do Lancaster. Eu espero que vocês tenham gostado, foi um prazer. Gente, eu espero que vocês tenham gostado também. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Já batemos mais de 126 mil inscritos. Já temos a plaquinha. Mais de 10 milhões de visualizações aqui. Vamos só aumentar, só crescer. Bora pra mais um ano. Quer deixar um recadinho pros seus fãs, seu público? Ai... Nossa, é muito louco você falar, né, você tem fãs e tal. Eu fico tão... Eu fico feliz, assim, em saber que tem gente que gosta de mim, que torceu por mim, assim. Só agradecer mesmo a todo mundo que me acompanhou lá, que torceu por mim, que mandou energia positiva. E acho que isso vale mais do que qualquer prêmio, qualquer dinheiro do mundo. Você ter esse carinho das pessoas. Então é isso, gente. Muito obrigada de coração. Gente, é isso. Vamos encerrando o primeiro episódio do especial de Um Ano do Lá em Casa. Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveita e se inscreva aqui no canal. Ativa o sininho, curte, comenta, compartilha esse vídeo com os amiguinhos. E a gente se vê semana que vem com mais um convidado no especial Um Ano do Lá em Casa. Eu vou começar. Tá tudo certo? Meninos de produção, tudo certo? Platéia, tudo certo? Tudo bem! Todos preparados? É, que 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 é. Já vai ter um peito, tem um peito. Vindo, já vai? Vindo, já vai? Vindo, já vai. 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 Vindo, já vai.